Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou estar mostrando aqui o meu plantio de pé de cacau. Esse pé de cacau eu já tenho aí no canal, vídeo mostrando a germinação da semente. E agora eu vou fazer aqui o plantio de um pé de cacau no vaso. Aí vocês vão me perguntar, mas será que cacau produz em vaso? Eu vou responder para vocês pessoal, eu não sei. Estou plantando aqui no vaso para descobrir e poder responder para vocês se cacau produz no vaso ou não. Então para isso eu preciso plantar e ver o que acontece. Eu vou estar utilizando esse vaso aqui que estava com uma planta minha, eu tirei a planta e vou estar utilizando esse vaso aqui que já está com um pouco de terra. Eu vou estar colocando o torrão de cacau e vou estar aceitando o restante de terra. Vocês me acompanham no passo a passo, o plantio aqui da plantinha e vamos aguardar, né? Vamos manter no local sombreado porque o cacau é uma planta que gosta de sombra, não gosta de sol diretamente. E aí a gente vai mantendo aí atualizações de ano e ano como que está a planta, ok pessoal? Vamos lá então? Tchau. 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 Tchau.